E aí gurizada, estamos aqui de volta no Red Dead Redemption Já tá disponível a missão do assalto ao Fort Mercer Só que antes eu vou dar uma chegadinha aqui pro sul Tem uma missão secundária aqui que eu quero fazer Pra dar continuidade a um traje Só pelos trajes agora Aqui tá ela Eu sabia que ela tava aqui pro sul, mas não sabia exatamente onde Quem tá aí? Eu sou John Marston Eu vou fazer algo de mim Vou ouvir dizer que o oceano é molhado Tá entrado o diário Califórnia Na verdade não tá concluída a missão Foi só a introdução mesmo, né? Mas tá aqui no traje Complete a tarefa da pessoa Tarefa de pessoa Califórnia Ó, o evento não acabou ainda Você vai encontrar ele novamente no futuro Aí tem que esperar, né? Surgir novamente aí a mancha roxa no mapa Tá? Vamos ver o que é essa casinha aqui Apontei pra cá porque eu sabia que essa missão era pro sul Mas a casinha não tem nada a ver Às vezes eu já passei pelo local Tá ligado? Só que meio que só passei batido mesmo Mas não tem como saber exatamente se eu passei pelo local Porque às vezes é tudo muito parecido É por isso que eu digo É por isso que eu digo Eu posso te raspar Todo jogo de mundo aberto Devia ter o caminho do herói O que que tem aqui? Cadê o poste de raspar? Tem um baúzinho Só dinheiro? Ah, é triste Queria alguma coisa mais interessante Vamos ver se dá pra ver o rio daqui Não, obviamente que dá pra ver o rio daqui Eu acho que... Essa parte do mapa é aquela... Racetrack lá de cavalo Só pode ser Você sabe que o John Marston é que nem o Tommy Versace, né? Não sabe nadar Caiu no rio Morreu E por falar em rio O mapa do tesouro Que eu ainda tenho Cadê ele? Está o mapa do tesouro Parece que Esse rio aqui é realmente O rio que a gente tá aqui Tá? E esse local aqui Eu acredito que seja Mais ou menos aqui assim Tá? Porque, ó Tem um... Tem uma casinha aqui, ó Tem uma casinha aqui E a casinha, tipo Da casinha Tu tem a vista De uma... Sei lá Um desfiladeiro Um caminho que Provavelmente vai terminar Numa... Um acampamentozinho Então vamos fazer o seguinte Antes de entrar nessa missão É capaz de eu acabar indo pro México Depois dessa missão Não lembro direito, né? Antes de entrar nela Eu vou pra esse local aqui Do mapa do tesouro Vambora Aí Tô me aproximando já Do local Isso aqui parece Um valizinho Inclusive, né? Uma montanha do lado Uma estradinha No vale Aquela é a casa Que mostra no mapa E no final dessa estrada Lobo da rocha Ah, o rio Deu lobo É esse rio Seco aqui Deve ser isso Era pra ser um rio Seco De certo Eita porra 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 E foi mal Escorregou Aqui ó Aqui ó Aqui tá o lugarzinho Que a gente viu No mapa do tesouro Aí o mapa aponta Que se a gente andar Até aquela Essa parte aqui E descer Pra não ser aonde Vai encontrar o tesouro Sem escorregar agora Por favor, mano Para Para com isso Pelo amor de Deus, John Por que tu escorrega assim Do nada, mano? Caramba Tá ali embaixo, será? Ixi 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 Cadê? Aqui É bem escondido Esse lugar, mano Abrir uma caixinha Faz uma barra de oro É Jackson Gold É, costuma ser dinheiro Pelo jeito Ah não, mas tem missão Também, caçador de tesouro Eu acho Às vezes tem uma missão envolvida, né? Encontrar o tesouro e tal Quero dizer, no meio dos trajes, né? Será que ele vai escorregar? Tu não se mata Pelo amor de Deus Será que ele vai morrer aqui, mano? Por favor, não morre Não morre, vai Aê Aí É assim que se escorrega É assim que se escorrega Agora é só sair daqui Sem cair na água Já vamos marcar aqui, ó Direto pro Forte Mercer Várias pessoas me pediram pra Antes De eu fazer essa missão Eu encontrar uma certa pessoa Vou ter que abrir uma exceção aqui Né? Porque muita gente me pediu Então vamos lá procurar Essa certa pessoa Inclusive, o que é isso aqui? Ah, flores Né? Ainda não tem as flores Acredito que está mais ou menos aqui Essa certa pessoa Vamos lá Ali está ele Nosso parça Nosso velho amigo Eu não sei por que Que exatamente Vocês querem que eu Fale com ele agora Mas Tem gente dizendo Que ele aparece no México também Exatamente Aquele que você está pensando O cara mais sinistro Do Red Dead Que aparece inclusive No Red Dead 2 Depois de certo tempo De progresso no jogo Aparece um quadro Completo deste homem Numa cabana No Red Dead 2 Aí se tu olhar Através do espelho Ele aparece Como uma assombração Lá atrás Daí se tu olhar De novo pra trás Ele não está mais lá Mas no espelho No reflexo Ele está lá Muito sinistro Eu sei quem você é, Marston Eu sei quem você é, Marston Hello John John Marston Eu sei que você é, Marston Eu sei que você é Eu espero que você Eu acho que você é Eu sou muito bom Lembrando de faces Você é? Você lembra de face Hattie McCourt De face Quem? Ela era uma garota Dutch Van Der Linde Abre na cabeça Abre na ferro A alguns anos atrás A mesma coisa que você Abre na cabeça Abre na cabeça Até que ela Ela estava seca Abre na cabeça e o seu cérebro foi fechado por uma caixa. Não é realmente. Então, por que você lembra-me, amigo? Você esqueceu pessoas mais importantes do que eu. O que é o jogo, amigo? Eu não tenho um jogo, John. Escute, às vezes eu só queria que eu conhecia mais sobre a vida. Eu queria que eu tenha mais guia. Um amigo, meu amigo, que é louco como um skunk, no saloon na caixa de caixa de caixa. Eu acho que ele vai ser confiável à sua esposa. Por que você vai lá e ver se você pode avivar a ele como melhor para o proceder? O que você acha que eu sou? Eu sei o que você é, John. Só se você tem tempo, amigo. O maior mistério aí do Red Dead. Aquele que a gente estava... Aquele que a gente estava especulando. Esse cara... Esse cara é Deus? Esse cara é o Diablo? Esse cara é a Dona Morte? O que seria este homem, hein? O maior mistério do Red Dead. Deixa eu ver sobre essa raid aí. Pera aí. Bom, vamos lá. O Homem Estranho. O Strange Man. Não é o Trelawney. Vocês lembram do Trelawney do Red Dead 2? Apesar deles se parecerem bastante, a Rockstar confirmou que o Trelawney não é o Strange Man. Agora vamos ao assunto que ele falou ali no massacre da balsa lá em Blackwater. Isso acontece fora dos jogos, tá? O Arthur Morgan não está presente nesse massacre. Quem está lá é o John, o Micah, o Dutch, o Javier e alguns outros lá que morreram, inclusive. O que acontece? No Red Dead 2, existe um diálogo que o John Marston fala, que ele não consegue tirar da cabeça aquela menina morta. Pois é, essa menina Hyde aí que o Strange Man mencionou. Então tem alguma inconsistência aí. John Marston diz que não lembra dela. Sendo que no Red Dead 2, que se passa antes, ele não conseguia esquecer dessa menina morta. Ou ele se esqueceu de fato, ou rolou um retcon, né? Que eles vão lá, fazem alguma obra nova num período passado e corrigem alguma coisa, né? Adicionam... mudam alguma coisa na sequência de eventos e tal. Aí acaba criando essa inconsistência das duas humanas. Enfim, o massacre de Blackwater foi uma tentativa fracassada da gangue do Dutch, Wanderlin, de roubar um banco lá. A balsa estava carregando o dinheiro do banco. Era um grande golpe lá que eles tentaram executar e não deu certo. Alguns membros da gangue morreram, várias pessoas morreram. Então essa mina aí foi assassinada pelo Dutch. Inclusive, ela foi assassinada pelo Dutch. Influenciado meio que pelo Micah. O Micah que meio que mandou ele matar ela de alguma forma. É isso que é explicado. Esse cavaleiro deve ser amigo do estranho e misterioso. Talvez você possa dar alguns conselhos. Tá, a gente já vai lá agora. E o resultado, né? O aftermath, assim, desse golpe fracassado foi que a gangue não tinha mais como chegar perto de Blackwater. É por isso que no começo do Red Dead 2, tu não consegue chegar perto de Blackwater. Só bem mais tarde no jogo. Bom, vamos procurar o cara. Onde é que o jogo apontou? Ele tá ali ainda. Ah, é no saloon, né? Ih, me chamou pro duelo. Agora não, meu brother. Vamos lá. Meio que o cara mandou um Minority Reporter aí, o Strange Man. Tipo, ah, vai lá que o... Mano, o cara vai trair a esposa dele. Vai lá e resolve a situação. Incentive o homem. Desencoraje o homem. Vamos começar tirando essa bandana, pelo amor de Deus, né, mano? Eu vou desencorajar o homem. Desencorajar o homem, senhor. Sim, o que você quer? Olha, não me perguntar como, mas eu sei o que você vai fazer. Você não quer fazer isso. O que você está falando? Você sabe o que eu estou falando, senhor. Eu estou aqui para dizer que eu não acho que você deve passar com isso. A sua esposa, ela te ama. A sua esposa, senhor. Eu não sei quem ou o que você é, mas eu acho que eu estou agradecido. Eu acho que você está certo. Eu fui criado melhor do que isso. Lembrando que eu estou fazendo tudo de bonzinho do John. Eu acho que eu devo ter feito isso na primeira série também. Mas eu estou fazendo tudo de bonzinho porque eu quero, né, encarnar o personagem aqui. Ele está tentando ser um homem melhor, né, mano? Mas eu até fiquei curioso até de ver como é que seria o desfecho da outra opção. Bom, agora, enfim, eu não sei onde é que eu encontro o Stranger Man de novo, mas agora sim eu vou para o assalto ao Fort Mercer. Puts. Ou será que não? Ah, não, eu não vou perder a oportunidade de pegar outro traje antes de ir embora. Basta completar esse arco aqui do Califórnia. Eu não sei se vai ser só mais essa missão, mas vamos lá. Sam. Sam Odessa. Você ainda está aqui? Como está indo? Ei, ei, hein, senhor, 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 senhor Manchin, não é? Sim, como você está fazendo? Vamos ver. Manchin. Eu gosto disso. Você está bem aqui? Sim. Você não está muito perto da Califórnia. Sim, eu encontrei um coach, ele não é muito do que eu gostaria, ele era um pouco lentamente, um pouco pregústico. E um pouco moderno, mas essas cacti são bastante palatáveis. Eu espero que eles são. Ei, escuta, você precisa encontrar um oxe se você irá para o sul. Um oxe é um criador muito nobre. Você ouviu a história do que poderia fazer um oxe melhor do que qualquer criança? Eu acho que eu esqueci. Se eu puder, se eu puder, se eu puder, se eu puder ter uma cactiça como esse, que puder me levar ao, 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 ao. Ah, Sam, escuta. A Califórnia é no oeste. Apenas siga o set e o sol. Não é tão complicado. Ok? Você se cuidar de você. O set e o sol. Ou usa uma bússola, né, mano? Eu tenho certeza que você tem melhores coisas a ver com o seu tempo do que bússola sobre mim. Já tinha bússola naquela época. Porra, agora... Porra, eu vou ter que esperar surgir a próxima parte dessa missão aí, mano. Antes de ir embora. Eu não tenho volta depois. Só depois de muito tempo. Então, eu vou dar uma circulada aí. Passar um dia até... ...surgir a missão. Bom, eu dei uma circulada pelo mapa. Passei alguns dias. E não surgiu mais nenhuma missão nova aí do Califórnia. Então, vai ter que ficar pra depois. De qualquer forma... Além das missões dele. Eu teria que... Salvar um carinha. Um caçador de tesouros. Sabe aqueles lá que, tipo, tá na frente de uma carroça e dois criminosos atirando? Teria que fazer isso mais alguma vez e não surgiu nenhuma. Então, nós vamos agora para o assalto ao Forte Marston. Vamos ver aquela cena bonita lá da gangue toda reunida. Não é gangue não, né? Não é... Não é criminoso, né? É tudo policial agora. E o John Marston. Vamos embora. Belo momento para fazer essa missão. Um dia chuvoso desses. John? Marshal? Gentlemen! It's time. We must go. Why? What's happening? Seth has managed to get himself inside. But we can't leave it too long, or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Marshal's of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Huh? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh. All I care about is Williamson. It's vital to stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. The question is which will win out between his pride and his instinct for survival. If you want to win out of the day, John, you will be the best of the way we can get the most wonderful entrance. Os caras tudo vão querer comprar tônico capilar, mano. Eu vou te dar o sinal. O que sinal? O momento que você ouve um rap forte no lado da camada, faz como o phoenix, e começa a chutar como nunca derrubado antes. É isso, meu querido. A momento de verdade. Eu e você, John. Um último tempo para o braço. Isso deve ser a performance da minha vida. Eu espero que meus nervos não tenha melhorado. Eu vou ser honesto com você, John. Eu sou um pouco jittery. John? John? Ele chega de maravilhosos aqui. Obrigado, Deus. Eu vou estar preparado com essa arma de máquina, meu querido garoto. Eu vou estar sentado lá. Engraçado como o Red Dead 1 é mais light do que o 2, né? É mais bobão, assim, de uma forma geral. Só que tem seus momentos, né, mano? Tem seus momentos super sérios também. Mas, de forma geral, ainda tem aquela... Aquela cara de... GTA, sabe? O Red Dead 2... Ficou bem mais sério. O que você diria se eu disse que a imortalidade estava na mão? O que você diria se eu lhe disse que eu poderia te ensinar a voar? O que você diria se eu lhe disse que eu poderia transformar um homem em uma bonita mulher? Impossível, sim. Uma vez, mas não mais. Senhoras e senhores, eu trouxe você a sabedoria do Oeste. Eu tenho aqui, neste bairro, algumas das melhores coisas, as melhores medicinas, e as melhores inventões disponíveis para você e suas famílias. Exóticos exóticos, desde os altos rastos da Terra. Elixir que dão vigor e força. E para vocês, homens de habilidade física e atleta, Esse maravilhoso elixir pode manter os músculos suppos e relaxar os cordos. Ele soluciona os joins e dá uma sensação de vigor e fresco para o todo sistema. Porém, algumas pessoas me disseram que, depois de beber por um mês, eles podem comer por um mês. Eles podem comer através de ferro. Surpreendido, mothafaka. Os caras correndo. Voa-sá. 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 Voa-sá, mano. Melhor me cuidar aqui. Calma lá. Agora não tem mais, mano. Não tem mira automática mais. Voa-sá. 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 Voa-só. Voa-sá. Dobrou alguém? Deixa isto! Só no mirar é manual agora. Vá Quando espera estão nos caras. Não faça este motivo. Tá indo, tá indo Só galeria de tiro Atiro nos patos Duck Hunt Out, out, out Sempre confundo botão aqui Precisando disso aqui é triste demais Credo Nossa mano Meu Deus, quase Quase, quase Go bitches Não se preocupem, não vou puxar a pistola vulcânica A não ser que ela tenha munição Calma lá, agora Deixa eu ver É, ela não tem munição Deixa eu ver Eu achei que elas compartilhavam a mesma munição Eu não tinha me dado conta que uma é uma pistola mesmo Por isso que não é a mesma munição Ah covardão Não, ele fez a parte dele Ele fez a parte dele É por isso que eu puxava a pistola vulcânica E o Marston era obrigado a trocar de arma e demoral pra dar o tiro Tô botando a culpa no coitado, né mano Isso aí clareia aí o dia que tá escuro Isso aí vai funcionando o alberto no bracinho ta vivo ainda ta não regroup tchau essa é a última mas ainda não podemos encontrar a Williamson em em qualquer lugar Hey! Esse é o cara da Snakewall! General Ant, me in! For Deus! esse fio deve estar em casa men, é hora de começar a tirar esse lugar e descobrir onde ele está cair tem um sentimento aqui, por favor abriu a porta! Esse é o cara da Snakewall! abriu a porta, abriu a porta e ligue aí abriu a porta ali Oh, nós temos companhia, senhoras e senhores, esses escândalos que têm reenforçamentos estão no lugar. Oh, meu Deus do Senhor, tem que haver 100 deles. Caralho, o Dead Eye vai cantar agora com esses Springfield. Ah, não. Ok. Mira o manual de novo. Será que eu joguei melhor em 2015? Ou agora? O cara também tem uma Guedlingão? O cara passeando aqui bem de boa. Sem matar cavalinhos. Já matei um. Já matei um no episódio passado. Mano, aconteceu muito rápido. Pra mim era o bandido que tinha matado meu cavalo. Pô, o cavalinho levantou a cabeça bem na hora, mano. Eu só vi na edição de tão rápido que foi, cara. O que é que os jogos tinham aceleração, né? Mano, eu fui na minha vida. Mano, eu me vi na hora. Tomei, tomei. Marston, senhor. Marston, temos um romântico. Ele disse, Beleza veio ao México ontem 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 Você nunca vai cair ele Javier Escuela... Ele vai ver Javier Escuela Isso deveria fazer coisas interessantes Onde em México? Como eu sei? Onde em México, você garoto? Algum lugar perto de Chupros Acho que ele disse É... É... Bandiclunch Chupa fecgin rosa Vou te dar lá, John Eu sou bem popular lá lá Você me conhece no ferro Eu tenho muitos amigos Lá no south Eu te vejo no ferro, Irish Eu só me pego! Desculpe sobre isso, John Eu acho que você vai ir para o México Assim parece Como é que está lá? Maravilhoso! Um caro e amado de paz Com o amor de justiça social Você sempre vai encontrar coisinha em seu pocket Foi um prazer estar com você com você Você também, Sr. West Dickens Marshal? Tudo bem, meninos Isso é suficiente O velho falando de pessoas pacíficas enquanto os caras descem a lenha no maluco ali atrás Será? Não é automático ainda? Quer dizer, não é... ponto de não retorno? Será que eu confundi? Será? Ah, olha só, eu confundi, eu acho... na minha cabeça, pelo que eu me lembrava, a gente automaticamente ia pro México Depois de terminar essa missão aqui Meio que um ponto de não retorno mesmo, sabe? Então eu me confundi Ainda dá pra fazer algumas coisinhas aqui e ali Então eu vou... eu vou até deixar pra ir pro México no próximo vídeo, tá? Porque eu quero ver se eu consigo terminar essas paradas aqui Ah... do Califórnia antes de ir pra lá Vamos dar uma olhadinha no mapa e ver se surgiu Puta, pior que não surgiu Isso aqui é das flores do velho lá Que é outra coisa que eu não acho assim tão interessante fazer agora, né? Tem que catar as flores Mas o Califórnia ainda não surgiu Vou dar mais uma circuladinha no mapa e ver se eu tenho a sorte dele surgir Tá, a missão do Califórnia... Oh, não surgiu A missão não surgiu, mas surgiu essa parada aqui que eu vou fazer agora Vou apertar o xerife Eita porra! Tá bom Só libertar o xerife então O cavalo... não vou... eu não quero te matar não, pô É ele ali? Acho que esse cara já tá morto já Ele tá aqui do meu lado, na verdade Não consigo matar esse cara aqui, mano? É que esse cara já peguei munição pra agulha? Agora peguei Agora sim, agora sim, pessoal Aí sim... já vou gastar tudo já Cadê ele? Ah, caralho Beleza Não chega lá? Chegou, chegou, chegou Não vejo mais o cara Tá ruxadinha Ruxar a shotgun Nossa, olha a distância Chegando, rapazinho Homem Dá pro cano cerrado Us Traguei o velório do cara Falta aquele lá Bota a cara de novo aí, mano Tô te vendo Vai, vai A desgraça Tô bombado Tá bom então Vai ser com a shotgun Tô no cerrado também Homem Lá Não pegou? Tá ruxadinha Homem Homem Tem cara aqui embaixo Não Você abandonou o xerife Que isso Eu tô Eu tô Eu não abandonei porra nenhuma Toma Para de viajar Era pra ter soltado ele antes Pô, os caras estão aqui embaixo Cadê? Nossa Uh Beleza Esse lugar ainda não tinha sido libertado Aparentemente Tumbleweed Cada um desses lugares aí De missão Você tem que chegar depois Uma segunda vez neles Pô, o xerife então Já era Ok, não entendi Qual é que era Do xerife, mano Se para pra eu Ter falado com ele Antes Alguma coisa assim Ele tava aqui dentro, né Agora já era E É Não surgiu a missão Então vou encerrar por aqui A não ser que surja Imediatamente A missão do Caivorna O que eu acredito Que não vai acontecer Próximo vídeo Eu já começo Fazendo as malas Saindo pro México E dessa vez Eu não vou sair do cavalo Até mais Até o próximo vídeo